O opositor russo Alexei Navalny foi libertado e vai aguardar o recurso em casa, em Moscovo, depois de ter sido condenado a cinco anos de prisão por roubo. No entanto, Navalny, um dos maiores críticos à presidência de Vladimir Putin, está sujeito a fortes restrições de viagem. Foi condenado na cidade de Kirov por alegadamente ter desviado cerca de 400 mil euros de uma empresa pública quando era conselheiro do governador desta região. Mas para a maioria dos simpatizantes da oposição trata-se de um processo político. Em várias cidades da Rússia organizaram-se manifestações de apoio a Navalny. Várias manifestações degeneraram em confrontos com a polícia que deteve cerca de 200 pessoas. Os Estados Unidos e a União Europeia já se mostraram preocupados com o processo de Navalny.